Fala, galera! Tamo aqui, ó, na nova, na novíssima área de treinamento do Game for Peace. Não sei qual é a tara desse China por pinto, cara. Os caras adoram um pinto, uma galinhazinha. Não sei qual é que é. Eu acho que só foi um pinto, né? Não chega... Ué, dá pra abrir esse baú? Deixa eu ver o que vem aqui. Ih, pegou um monte de pinto, cara. É pinto em todo lugar, cara. Tem até um evento ali dos pinto, ó. Caraca, é só vacilação desses... Olho fechado, mano. Então, aqui, galera. Se liga. Ó, maluco passando de motoca. Quer andar de meiota. Ih, fudido, pneu, viado. Foi mal. Ó, vamos... Aqui é uma nova área de treinamento. Onde você pode ficar... Tei, 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 tei. Pô, eu acertei ele no meiota, hein? Tei, tei, tei. Que isso? Tem que dar mais de um hit? Aê. Ou é só um hit? Deixa eu ver. Um hit. É. Um hit. Um hit ali. Um hit ali. Um hit lá. Ah, moleque! Tamo bem. Um hit aqui no Chininha. Campozinho de treinamento diferenciado, galera. Pra tu dar uma brincada. E o bom que tu pega a arma aqui... Que tu não tem que pegar munição, tá ligado? Só pega aqui o bagulho dela. Aqui pra você dar uma... Uma brincadinha. Mas não é só isso, não. Tem um outro campo de treinamento bem aqui, ó. Ali, essa área aqui ainda tá fechada. Game for peace. Eu não traduzi. Então, ainda não dá pra entrar. Deixa eu ver, ó. Ainda não dá... Ainda não dá pra entrar. Então... São... Pequenos negocinhos que vão chegando que vai animando, cara. Pode ver que é bem diferente. Ô, viado. Tá atirando em mim? É bem diferente do... O que a gente tem agora no global, cara. E eu acho bem mais divertido, né? Porque teve umas coisas. Aqui acho que é um joguinho. Não sei se dá pra jogar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah. Ganhei. Aí, aqui é a pontuação da galera. Dessa base de treinamento aqui. Que é individual. Não fica ninguém te enchendo o saco aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui tu escolha a sua arma. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou de... Terril indomável? Botar aqui... Entendido. Compensador. Onde é que tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar... É... Esse gripe aqui. Vamos ver o que que rola. Vamos só jogar uma mazinha. Hard mode. Enquanto tá fácil. Nossa, o bicho se movendo ali na velocidade da luz. Pô, deixa eu ver se eu pego uma mirinha. Esse modo aqui também, ele é maneirinho. Tu entra, tu já vira um pinto. Tô falando da atalha dos caras pro pinto. Ó, virei um pinto. Quão? Leu. Só que tá muito lagado. É impossível pegar os caras desse jeito aqui. Impossível, mano. Eu cheguei a matar um, mas foi na sorte, cara. Isso aqui acho que é pra upar tua arma, né? É muito lagado, mano. Olha lá. Meu tiro sai igual uma buceta. Olha lá, galera. Aqui tá rolando x1, hein? X1 brabo. É x1 do brabo que vocês querem? É x1 do brabo que vocês vão ter. X1 com os olhos fechados. Cadê? Ah, eu preciso de moeda. Eu preciso pegar moeda lá no bagulho lá, mano. Palhaçada. Cadê minha moto? Minha moto sumiu, cara. Aí, até que enfim, mano. Na porrada que tu quer vir. Ih, alá. Não tem as paradas aqui em cima pra tu poder... Ih, mané. Cudeu. BP-19. Aí, esculaste. Pô, não tem as paradas aqui em cima pra tu pegar a cover. Ah, os caras atirando aqui em cima, atrapalhando, mano. Cara andando aqui, atrapalhando também. O que é isso? O que é isso, Chino? Ih, já me chamaram pro confronto aqui, galera. Os caras viram que eu tô pico. Eu já fiquei ali em segundo lugar ali, ó. Nossa, como que eu queria uma WM. Um, dois, três. Esse tiro dos caras atrapalhando aí é zoado. Tomou muito, Chininha. Tomou muito, Chininha. Ih, tô em primeirão, hein. Leu. Ih, todo mundo querendo me desafiar. Caralho, a cara de goiaba. Querendo me desafiar. A cara de goiaba. Vai tomar um couro inimaginável. Ah, é a WM. Vem, a WM. Vem. Tá na merda. Tá na merda. Ah, não. Esse áudio aí tá foda. Tá na merda, Chininha. Tá na merda. Ih, o campeão. Respeita o campeão, caralho. Respeita o campeão, caralho. Respeita. Ih, outro desafio. Pode vir. Ah, é a WM, guys. Despeita o campeão, caralho. Ai, não tá no modo automático. Brota, filho. Brota. Brota, filhão. Brota, cadê tu? Brota, Chininha. Brota, Chininha. Eu tô achando que tá foda. Esses caras... Ah, já foi, Chininha. Já foi. Agora, vamos ver o modo pista de corrida. Eu vou aceitar não, mano. Eu vou aceitar não. Porque... Ué? Aceitei? Vou aceitar não, porque... Já perdeu a graça. Vamos ver ali a pista de corrida. Aqui é a pista de corrida, galera. Você pode escolher um desses carros, né? Eu vou com... Eu vou com a moto, porque ela tá horrível de virar. Vou com esse aqui mesmo. Podia ir com o Dacia. Bora. Ali, ó. É... O recorde do pessoal da volta. Ih, difícil. Pô, caralho. Aí o carro... O carro girou e o cacete. Tem um carro vindo embrasado atrás de mim, mano. Aqui é pra tu pegar a speed. Tomar cuidado pro carro não girar, mano. Caralho. O carro gira muito fácil. Olha o lag do servidor. Aqui ele vai pegando uma velocidade extra. Cara, e mais tarde provavelmente vai ter o vídeo aí de caraquim, viu? Nossa, muito lagado. Nossa. Jogando em caraquim. Tá dando rollback pra cacete. Nossa. Ai, graças a Deus acabou logo. Acho que eu demorei muito pra terminar. Também o servidor tá voltando. Acho que eu fiquei muito tempo lá na base de treinamento, mas tá bom. É isso aí, galera. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. A nova área de treinamento. Quero saber o que vocês acharam. Ih, vou jogar um caraquimzinho. Eu já joguei várias partidas antes de gravar caraquim. E... Pra poder pegar players, né? Aí quando eu comecei a encontrar vários players, aí eu gravei. Só que a gameplay ficou em 30 FPS. Eu não sei se eu vou postar ela ou se eu vou gravar outra. Mas enfim, forte abraço a todos vocês. Deixa aquele like. E digam aí o que vocês acharam da nova área de treinamento. Tamo junto.